Bom dia, no réptil feito pelos Bombeiros Parlamentares de Algarama Martins, fizemos este banho de bumbos hoje, portanto, também, com a intenção de agrandear alguns bumbos para a associação. É evidente que as dificuldades destas associações, que é por os Bombeiros, são muitas. Nesse sentido, é por conta da população. Há aqueles que hoje estão presentes que vão fazer o seu donativo e há os que não vêm aqui, mas que podem passar por cá e depois deixar o seu donativo, para que as dificuldades de associação a nível de equipamento, de proteção individual, a nível de outros equipamentos, possam ser minimizados para resolvermos a situação. É uma forma de colaborar pelos Bombeiros e oferecer donativos, que é o que eles precisam. É a nossa conversão com as plantas que foram publicadas, digamos assim, com os Bombeiros que foram sinistrados, com grande assédio do Norte. E é uma forma de ajudar. Se cada um der a sua parte, todos nós ficamos agressados. É sempre uma boa ocasião para juntar as pessoas aqui aos Bombeiros e também uma forma de contribuir para estas causas. E aproveita-se estas iniciativas que juntam muitas pessoas. Isto é outra forma de fazer lembrar os Bombeiros. Banho público, um donativo para os Bombeiros. A todas as entidades dos Bombeiros, a todos que necessitam. É bastante positiva. E... Ui, está tão húmedo. Acho que é fixe, acho que é divertido. Eu acho sempre estas iniciativas muito positivas, porque é mesmo é que chama a atenção para as causas que são importantes, não é? As pessoas só se lembram dos Bombeiros quando é preciso. De resto, os Bombeiros são esquecidos. Politicamente, também, somos o parente pobre. Os Bombeiros profissionais têm tudo. Os Bombeiros voluntários, porque somos voluntários, têm muitas necessidades e atravessam por falta de alguns mais. Nomeadamente os fardamentos, não é? Os fardamentos para pensamentos futuros tais. Nem todas as corporações do Conselho de Sintra têm neste momento. Foi feita só apenas a distribuição de botas, mas faltam domas, faltam calças, faltam camisolas, t-shirts, interiores também inífugas, faltam uma série de equipamento para os Bombeiros. Não nos podemos só lembrar dos Bombeiros nesta altura de fogos, nas alturas dos acidentes, nas alturas em que a pessoa se sente mal. Temos que lembrar dos Bombeiros 365 dias por ano. Nós somos voluntários 365 dias por ano. Quero agradecer a toda a população que hoje se juntou aqui ao Hotel dos Bombeiros para este banho solidário. Depois do reto que foi lançado pelos Bombeiros de Algaroma e Matriz, temos concluído este reto. Vamos fazer novas nomeações e vou nomear, no prazo de uma semana, portanto, fazer este mesmo banho solidário, os Bombeiros Voltares de Sintra. Eu vou nomear os Bombeiros Voltares de Friamundo. Eu queria nomear os Bombeiros Voltares de Salvação Pública do Bagueiro. Eu vou chamar os Bombeiros!